Eu queria que você baixasse aquela música lá que é uma meiazinha lá e fala assim Eu queria que você baixasse aquela música lá que é uma meiazinha lá e fala assim Eu queria que você baixasse aquela música lá que é uma meiazinha lá e fala assim Eu queria que você baixasse aquela música lá que é uma meiazinha lá e fala assim